E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, desculpa eu parecer aqui toda descabelada, mas eu juro que eu vou dar um jeito nessa juba aqui. Mas o vídeo de hoje, eu e o Caveirinha, Cauê, meu namorado, dá oi, amor! Oi! A gente completa três meses de namoro hoje. E aí a gente vai sair pra poder jantar junto, pra poder comemorar nossos três meses de namoro. A gente vai comer japa, vamos no restaurante japonês hoje. Faz um tempinho, né, vida, que nós não vamos no restaurante japonês? Faz um tempinho, acho que faz mais de um mês que a gente não vai. Mais de um mês. Não, mais de dois meses que a gente não vai no restaurante japonês. Nossa, faz mó cota nesse lugar, e o cara é grande. Verdade, faz tempão. E aí a gente vai hoje, vamos de novo, e eu vou me arrumar e vou mostrar pra vocês, fazer um rumo isso comigo. Então é isso, acompanha o vídeo aí. Bom, gente, primeiro eu vou arrumar o meu cabelo, que é assim, ontem eu dormi com ele molhado. Aí ele ficou nessa situação aqui. Aí eu tive que esprender ele hoje pra poder dar um jeito, né, mas... Acho que só piorou. E aí eu vou arrumar o meu cabelo. Vou deixar aqui, né, tirar esse cabelo feio que tá aqui. E tá. Fazer uma maquiagem e depois eu vou descer de minha roupa, porque eu não faço tê, de roupa que eu vou ainda. Ó, ontem eu fiz minhas unhas, unha do pé também, toda bonitinha. Agora ficou com vontade de idade com o meu cabelo bonito, né? Porque agora ele está num estado lamentável assim. Mas vamos lá, vamos arrumar esse cabelo e deixar ele bonitinho. Ó, meu cabelo já tá pronto, né? Eu ondulei aqui as pontinhas dele. Então ele já está pronto. Agora eu vou fazer a maquiagem. Fazer uma coisa mais simples, assim, não fazer algo muito pesado. E eu nem sei minha roupa ainda. Eu vou primeiro fazer a maquiagem e depois eu vou decidir minha roupa. E aí eu mostro pra vocês. Mas, enfim... Enfim, vamos ver no que vai dar, né? Vamos fazendo aqui e ver no que dá. Eu vou agora... Deixa eu ver. Vou passar protetor celular. Tá de noite, mas é sempre bom, né? Passar protetor, vou ver o luxinho antes de fazer a make. Aqui. Calma, ele tá arrumando a roupa dele ainda. Nem sei que roupa formou. Mas tá tudo certo. Deixa eu molhar minha esponjinha. Cadê? Gente, eu sempre gosto de fazer maquiagem com blusão assim e... Tem tipo um problema de sujar, nem nada. E é mais fácil depois a gente poder tirar e colocar o look. Sabe? O look que eu vou usar mesmo. Então, eu gosto de fazer isso. Aí, ó. Se molha a gente aqui e agiliza bem mais. Hum! Veio que vou dar errado, mas tudo certo. Ó, tá tudo assim, ó. Pronto. Aí. Spare! A base! E é isso. Eu vou espalhar a base aqui e depois eu vejo o que eu vou fazer no meu olho. Agora eu fiz o contorno aqui no nariz. E aqui eu vou encorrespondir aqui novamente. Pra poder, tipo, marcar de novo. Como ela ainda tá com o produto. Marcar, tipo, a ponta. E aqui pra dar uma iluminada, né? E agora eu vim com esse olho pincel e vou fazer um contorno do... Do rosto. Oi! Do rosto aqui, ó. Opa! 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 E aqui em cima também. Embaixo. Já escolheu a roupa, amiga? Já! E aqui você não passou. Pronto. Agora eu vou fazer... Eu faço a blush e depois eu vou pro olho. Oi! Agora eu vou pro olho. Vou fazer... Vou passar uma sombrinha, um delineador e um rímel só. Acho que eu vou. Gente, ó. Seguinte. Eu estou assim, ó. De touquinha, tá vendo? Porque eu fui tomar banho. Aí eu coloquei a touquinha pra não molhar meu cabelo. E nem a maquiagem, pra não borrar. Então, ó. O meu look é esse vestido aqui. Esse vestido preto com as plumas ali. E assim, gente. Eu não sei qual que é o look que o Cauê tá. E ele não sabe qual que é o look que eu tô. Então ele tá se trocando em outro quarto. E a gente vai ver só no final. A gente só falou que ia com a cor da roupa e a cor de sapato. Então ele só disse a cor da roupa dele, que é preta. E a cor de sapato, que é branco. Que eu vou com esse tênis aqui, que tá imundo. Eu não vou nem mostrar pra vocês. Mas é esse tênis aqui, que eu vou. Que é o único branco que eu tenho. Mas aí, ó. Eu vou com esse vestido. Ele tem esses negocinhos aqui do lado. Onde não dá pra entender muito bem ele agora. Mas eu vou colocar ele no corpo. E aí vocês vão entender melhor no corpo. O vestido ele é assim. Tá vendo aí? Ele tem essas... Ele é enrugadinho aqui mesmo, ó. Dos ladinhos também. Ele tem essa pluma aqui. E um dos lados. E é isso, gente. É desse jeito aqui. Agora eu vou colocar o tênis. E vou passar um gloss que eu não passei ainda. Como eu ia tomar banho ainda. Eu ainda não passei nada na boca. Mas eu vou passar. E vou ver também se tem algumas jogas ali pra eu ir colocar. E é isso. O look ficou assim. Terminou de me arrumar e volto aqui. Ó, mudei. Não vou mais com o tênis. Vou com esse salto aqui. E... Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui no espelho. Pra mim mais ou menos, né? Mas, ó. Ficou assim. O vestido. Meu salto. E aí, maquiagem, cabelo. Só passar um gloss aqui. Que o gloss está onde? Aqui. Vou passar só esse gloss. E ver se eu tenho uma bolsinha pra mim usar a bolsinha também. Vem, amor. Vem, vida. Gostante, meu senhor. Vem. Ah, não. Tô muito bem. Eu parto de sua naíra. Vem. Deixa eu ver. Vai acontecer. Vai aparecer aqui. Então tá. Vai. Vem. 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 Ah, você tá ruim. Já tá. Vem, vida. Deixa eu ver o seu. Vem, preto. Tô com vergonha. Vem. Não, não, não. Vai, ó. Tá. Eu vou contar até três. Um. Não, olha. Dois. Amor. Oi. Três. Vem. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, meu preto tá lindo. Ai, meu preto tá lindo. Ai, meu preto. Indo pra par. Olha que bonitinho, gente. Tá parecendo o que eu sou. Colocou o flash aí, então, meu preto. Aí. Olha como a gente tá lindo. Olha. E é isso. E é isso. Partiu, né? Partiu. Comei já, pá. Hum, neníça. Gente, chegamos. Agora a gente tá comendo já. Devorando, né, amor? Tô me devorando já. E é isso. Tô muito feliz. Quero ficar assim, ó. Quero ficar assim, ó. Devorando. Te amo, preto. Muito, muito. Te amo. Bom, gente, chegamos ontem à noite. Eu nem gravei pra vocês. Aí a gente agora tá vindo almoçar. A gente vai comer. Que porra. Ai, é mão montada, não? Só deu um pouco, um pouquinho. Ambrou? Ah, amor. Aí. Vou colocar na sua perna. Vai, joga. Você joga no seu cabelo. Ah, jogou no chão. Aí depois é a tia que limpa, né? Ó, ontem a gente comeu japa e a gente vai comer picanha. Cheiro de cuscuz com café. É? É uma das pernas. Um óleo de sal. É mal bom comer cuscuz com açúcar. A açúcar? É, agora a gente vai papar. Pra chegar, né, na verdade. Vamos comer. Quando chegar, vamos comer. Mano. Você tá os dois brigando aqui, vocês dois. Toma na testa. Tá os dois tacando papel assim no outro, passando as crianças. Abre a boca, vai. Aí, cadê o papel? Agora é bem feita. Armentou nessa brincadeira. Agora entrou. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Delícia? Tchau. Olha aqui. Tchau. Ai, você que derrubou. Não, quero fazer mais vlog. Oi, gente.